O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 71 processos na tarde de quarta-feira, 5 de maio, numa sessão com três sustentações orais. Fizeram uso da palavra os advogados Edmund Parreira Júnior, Cleuber Cardoso e Fabrício Cardoso Gomes. A sessão teve transmissão pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista e cobertura em tempo real no Twitter. A condução dos trabalhos foi do conselheiro Joaquim de Castro, presidente do TCM e do CNPTC, com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso. Dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. 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 TCM, o tribunal a serviço da sociedade.